Olá meu povo do canal Vida da Roça com Valdete Aqui no sítio da nossa tia Maria das Graças Nosso tia Zezão perto de Tarumã, Goiás Bora ali ver se nós achamos um linho de Angola Ou Cocá, ou Guiné, ou Capote Eu estou aqui com o pau Tem uma cantando aqui, gritando Nesse meio aqui Torça aí gente, por mim Ó, estou com um pau aqui bem grande Aqui é um brejo Ó, elas estão lá no meio Ai meu Deus, só espero que eu não afundo aqui As vacas andam por aqui tudo, viu gente Aqui é um atoleiro só Olha lá ela ali gente, achei Vamos torcer que tem um linho ali Aqui é perigoso, muito perigoso Cobre também, viu gente Aquela geracuçu Aquela preta aqui é muito perigoso Será que eu consigo chegar lá? Vou ter que passar nessa cerca aqui que você está vendo Ó Tem que passar aqui, ó E ali está um atoleiro só Só Está bem Ó, olha lá gente Olha lá o pau, ó A gente coloca lá Ele afunda, ó Bora lá ver se nós achamos assim ali Ela salda ali, ó Se tiver o ninho dela ali Vou ver com o tio Zezão E a tia Maria das Gastas Ó gente E eu vou passando aqui Eu estou doida aqui Corajosa Metida corajosa Bora Bora Ela salda ali Olha Ela estava bem ali gente Viu? Ela salvoando Ela acho que ela estava aqui, ó Nossa Agora está nos meios dela botar, né Só que eu confesso uma coisa para vocês, gente É muito perigoso aqui Mas elas escolheram um lugar muito difícil Para chocar Vamos ver Ela estava aqui, ó Fica no meio desses capinhos Eu peguei um pau porque É muito perigoso, cobra Eu tinha que estar com aquela bota, gente Aquela sete léguas É muito perigoso Ó A gente vai pisando aqui Isso aqui é um brejo Vamos até ali Precisa de ter um linho dela Tóis para mim, gente Nós vamos contar um linho aqui, bem Elas começaram agora, né Mesmo que tiver ovos Vai ser bem pouquinho Valdete Toma cuidado, Valdete Vocês vão falar para mim, Valdete Elas estavam por aqui Eu não sei se elas estão só Fazendo o linho Ou se realmente já tem ovos É engraçado, gente Meu tio Zezão Minha tia Maria das Graças Falou que os cachorros desses Comam os ovos Diz ele que achou o linho ali Na horta Até que tinha ovos lá Só que diz ele Opa Vamos ali Vamos até ali Meu tio Zezão Vem eu andando aqui Ele fica bravo Quer dizer ele Que aqui não é lugar De ninguém ficar andando Diz ele que é perigoso Olha Que lugar ali Quem de vocês tem coragem De andar nesse lugar? Quem de vocês tem medo? Deixa aí no comentário Ó Elas escolhem essas moitas Esse lugar mais escondidinho Para se chocar Mas esse lugar aqui Está muito perigoso Opa Estou caindo aqui Ainda bem que eu estou com esse pau aqui Elas escolhem aqui Mais afastadas Por causa dos cachorros Justamente por causa dos cachorros Não vim comer os ovos dela Mas que é perigoso é Isso aqui é um brejo E atola pra caramba Perigoso E as vacas Estão vindo ali Ó Quando elas me viram Elas voaram Eu estava por aqui Tinha que pegar elas no ninho Se é que algum bicho já não veio E comer os ovos delas E comer os ovos delas Né? Olha gente Eu vou falar uma coisa pra vocês Sinceramente Eu já até achei Algumzinho ali Mas não achei Nenhum ovos até agora Ou foi bicho que comeu Ou é os cachorros Eu vou cutucando com esse pau assim Ó Que é perigoso Cobra A gente não pode enfiar a mão Primeiramente você tem que ver Abrindo o mato assim Com esse pau E ver se acha os ninhos delas Ela está muito por aqui Esse local aqui é bem propício Pra elas fazerem um ninho Ó gente Ali ó Ó Não achei nada Ó Ó Não achei nada É só o ó É só o ó E só o aqui está brabo Então bora Vamos ver se tem um final feliz Se eu acho ovos de coca O que que eu acabei de falar Pra vocês gente Olha aqui ó Achei o ninho Mas um bicho foi lá Não sei se é o bicho Ou se é os cachorros Ó Comeu os ovos dela Todinho Só tá as casquinhas ó Não tem nenhum inteiro Viu? Falei que elas gostam Dessas rocas assim Desses capim Isso aqui é muito propício Pra elas fazerem ninho Aqui ó Viu aqui ó Ficou um ovo aqui ó Ixi Tá só a casca também Vamos ver se nós achamos Um ninho inteiro Se por um milagre Escapou um ninho aqui Que os bichos não Não comiam os ovos Ou cachorro O caramelo Vem aqui Me ajudar Procurar ovo de coca Olha que coisa fofa O que que você vem fazer aqui bebê Hein? Hein bebezinho Vem cacho Vamos me ajudar Procurar ovo de coca Gente olha que coisinha fofa Vindo atrás de mim O tesouro e o caramelo Da Debra Que gracinha Tomara que eu consiga achar Um ninho aqui Cheio de ovos Inteiro de coca Né gente? Olha Que linda Só que aqui Como eu falei antes Tem que tomar muito cuidado Porque é uma mata Muito fechada É um brejo Eu confesso pra vocês Que é perigoso A gente vai cutucando assim ó Esse pauzinho aqui Que eu arrumei Eu arrumei um pau aqui Tão bom Ele é bem Bem forte aqui Que pena que aquele ninho ali Acabou com O cachorro O cachorro Viu gente? Tem que descobrir Uma maneira aqui De barrar esses cachorros Tem que parar De estar comendo Os ovos da coca Né? Senão não vai criar Nenhum filhotinho Ó Uma fez um escândalo Pra ali Às vezes você vai chegando Num ninho assim Ela sai voando Bem depressa Vambora ver O que você acha Aqui mais né? Gente aqui Eu já tô do outro lado Procurando mais ninho de coca Meu pau quebrou Agora esse pau aqui Não tá prestando mais nada Ó Quebrou tudo Agora eu vou ter que arrumar Outro pau Olha os coco de buriti Aqui é cheinho De coco de buriti No chão Olha Tá bem velho Esse aqui As catanas ali De buriti Cheio de coco Hoje tá uma ventania Aqui Parece no mês de agosto Esse aqui é uma mata Ó gente Tá bem ventoso Vamos ver se eu tenho a sorte De achar um ninho Intacto Né? Aqueles ninho Que o cachorro ainda não viu Ou o bicho não viu Não alcançou Torça aí por mim Gente Pra me achar esse ninho Olha Aqui tem um lago Gente Achei um lago aqui Tô aqui pensando Será que aqui pega peixe? As coca Gostam de fazer ninho Nesses capimzinhos Na beirada Nessa moitinha Sabe? Aquele outro lá Tá bem na beiradinha Lá Comer outro pau Aqui pra mim Gente Olha Esse aqui É mais firme Que aquele Vamos descer aqui O lugar é um lugar Perigoso Gente Onde os bichos Vêm beber água Olha É um lugar bonito Não sei se é uma mina Essa é água da chuva Beiradinha Assim As capim As coca Gostam de fazer um ninho Mas aqui tem muito bicho Sabe? Que como os ovos Das coca Das angolas Tem muito bicho Esse aqui É um pé de essa peixe Essa peixe Eu queria tanto Achar um ninho Cheio de ovos Intacto Que elas não mexer Que o bicho Não comeu Essa moita De capimzinha É boa pra achar Só que tem que tomar Muito cuidado Cuidado redobrado Né gente? Olha que lindo É capaz Que aí tem até Castrairinha Né? Com certeza Ê gente Eu gosto De uma pescaria Viu? Eu amo pescar Só que Sozinha Não dá não Meu marido Não veio Nessa viagem O dia Tá junto Com nós Pra pescar Vamos olhar Assim Que eu tenho A sorte Que eu tenha Muita sorte Em achar um ninho De coca Os ovos Bem bonito Olha Um lugar bonito Isso aqui É bem aqui Na parte do Do fundo Nossa Tia Maria das Graças Tia Zezão A cigarra raiada Tá numa cantarola Só Mas não para De cantar Eu acho Que Eu acredito Que as coca Não ia vir Pra cá Não Que é Mais afastado Eu acho Que elas Não vão querer Vim pra cá Fazer nem Não Ela está gostando Daquela parte Debaixo Ali da casa Dessa No sítio Ali Onde é o Brejo Lá onde eu achei Aquele ninho Elas estão gostando Daquela parte Bastante árvore Aqui Um local Muito bonito Gente Vou falar uma coisa Pra vocês Tô cansada De procurar Nindicocá Cheio de ovos Inteiros Mas os quero Quero Tá aqui brabo Deve ter Filhotinho aí Ou então Ninho Olha lá Esse é o passarinho Quero Quero Olha E eu aqui Andando atrás Desses Pra ver se eles Tem mim Por aqui Porque está brabo Tão brabo Olha Tô aproximando Aqui Está mais brabo Aquele outro Tá acontecendo Achei essas florzinhas Ali Olha que lindinha Da natureza E está ventando Gente Olha o pé de piquinho Que virou Com a geada Que caiu Secou tudo Secou tudo Gente Pra vocês Terem noção De tanto Que caiu Geada Por aqui Esse aí Era o pé de piquinho Já mostrei Verde em outros vídeos Nessa árvore Que eu não sei Que que era Checou tudo Também Se quero Quero Continuo brabo Tô achando Que eles Tem mim Aqui perto Muito brabo Muito brabinho Muito brabinho Voaram pra lá Mas sei lá Naquele copinho Se brincar Achei as coca Deus quero Que é brabo Como sempre Olha as coca Gente Todas andando São tão bonitinhas Que gracinha E eu Andando na Tirex Epa Espera Espera Isso O que? Esperar O que? Barulho Barulho Ele quer dar Pronta Gente Essas estão espantadas Comigo Elas e o quero Quero brigando Comigo A ventania Muito vento Aqui em Goiás Tá fresquinho Gente Olha Vai dar um Po arrasante Aqui na minha cabeça Agora mesmo Quero achar Esses nins Viu Nins com ovos Inteiros O bicho Comeu Aquele ninho Ali Os alçudos Olha Gente Travessão da rua Na estradinha Se brincar Elas tem ninho Lá do outro lado Viu Gente Elas vai longe Fazer esses ninhos Depois eu vou lá Dar uma olhadinha Lá do outro lado